Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Há 70 semanas, Daniel, cada semana, lembrem-se, cada semana não são 7 dias, mas são 7 anos. Então, 70 semanas são 490 anos. Esse é o cronograma, é a linha de tempo que Deus deu para o povo de Israel. E ele revelou isso para Daniel. Então, a Bíblia fala, esse trecho é o trecho das 70 semanas de Daniel. Então, ele fala que estão alocadas, estão determinadas para o povo de Israel, 70 semanas, 490 anos. E como é que essas 70 semanas são divididas? 7 semanas mais 62 semanas e no final mais uma semana. Então, 7 mais 62 são 69, mais 1, uma semana, são 70 semanas. Então, quando que essas 70 semanas começam? Com a ordem do rei Artaxerxes, da Pérsia, para que se reconstrua Jerusalém. Para a reconstrução de Jerusalém. Desde a saída da ordem, versículo 25, para restaurar e para edificar Jerusalém. Até a conclusão dessa edificação. Eu vou resumir aqui. São sete semanas que são 49 anos. Se você for olhar na história, levou exatamente 40 anos. Desde que a ordem saiu para reedificar Jerusalém, até a conclusão. Foram 49 anos. E desde a conclusão, até a morte do ungido. No versículo 25 fala isso. 25 e 26. Mais 62 semanas. Que são 434 anos. Então, se você for ver na história, desde que terminou a reedificação de Jerusalém, até o ano em que Jesus morreu na cruz. Foram 434 anos. Somados os dois juntos, 49 mais 434, são 483 anos. Faltam mais sete anos para completar os 490. Ou seja, sete semanas, mais 62 semanas, 69 semanas. A ordem para reedificar Jerusalém. A conclusão da reedificação. E a morte de Jesus Cristo, o ungido. Daí, quando Jesus morreu na cruz, Deus interrompeu essa linha do tempo. Para quê? Para inserir a igreja. Oh, louvado seja o Senhor. Nós não tínhamos parte. Efésios fala, nós não tínhamos parte na comunidade de Israel. Nem nas promessas de Deus. Mas Deus nos enxertou na boa oliveira. Nós éramos ramos da oliveira prava. Nós não tínhamos chance nenhuma. Mas Deus, por nos amar, Ele nos enxertou. Ele nos conectou. E nós entramos. E essa era da igreja continua até hoje. Nós não sabemos exatamente quando vai ser o final. Mas sabemos que estamos bem perto. E esse final tem a ver com a ativação da última semana de Daniel. Que são os últimos sete anos. E esse Deus provavelmente está com o cronômetro na mão. Pronto para reacionar o cronômetro. Para começar a contagem. Tic-tac, tic-tac dos últimos sete anos. Nós estamos nos preparando hoje, irmãos. Nós não sabemos quando vai iniciar isso. Nós por isso precisamos vigiar. Vigiar e orar. E estar preparados. Louvado seja o Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Então, quando começar esses últimos sete anos. Vai aparecer uma pessoa poderosíssima aqui na terra. Ele é o anticristo. A besta. Ele vai, no começo dos sete anos, firmar um acordo. Todos esses acordos que estão aparecendo hoje. Estão apontando para aquele acordo final que vai haver. Ele vai firmar um acordo com Israel. E pelo fato de ele ser muito poderoso. Todos vão obedecê-lo. E ele, todos vão obedecê-lo. E ele vai trazer ordem. Vai trazer paz para o mundo. Vai trazer um falso senso de segurança para o mundo. E todo mundo vai idolatrá-lo. Todo mundo vai elevá-lo ao máximo. Israel, o país Israel, também terá medo desse homem poderoso. E vai concordar em firmar esse acordo. Mas tem uma coisa boa. Com esse acordo vai haver paz. Não vai ter mais guerra. Daí o povo de Israel, a nação de Israel vai poder reconstruir o seu templo. E vai restaurar todos aqueles sacrifícios. Todas aquelas coisas que havia no Antigo Testamento. E eles vão ficar bastante contentes. Mas o que vai acontecer? Bem na metade desta semana. Na metade dos últimos sete anos. Aos três anos e meio. O anticristo vai romper esse acordo. E vai entrar em Jerusalém. E vai pôr a sua imagem. A imagem da besta. No templo. E vai começar a perseguir os judeus. E vai perseguir os cristãos. Então, é esse meio tempo. Essa metade que para nós é crucial. Porque é um pouquinho antes desses últimos três anos e meio. Num período assim que a gente não sabe de penumbra. É que vai haver o arrebatamento. Para nós escaparmos da grande tribulação. Só os vencedores serão arrebatados. A grande maioria da igreja permanece. Nós temos realmente convicção. De que o que nós cremos com respeito a escatologia. Tem um fundamento sólido bíblico. Não estamos aqui para discutir com ninguém. Nem queremos discutir com ninguém. Todos que me ouvem. Tem direito. Tem direito de discordar. E assim por diante. Mas essa é a teologia escatológica que nós temos na vida da igreja. Na vida da igreja. Todos tem direito de discordar. Tem os seus pontos de vista. E assim por diante. Eu quero esclarecer, queridos irmãos. Que se for olhar os versículos. Daqueles que defendem a pré-tribulação. O que é pré-tribulação? É que todos vão ser arrebatados antes dos sete anos. Todos. Todos cristãos. Então, essa é a escola pré-tribulação. A escola pós-tribulação. É que todo mundo vai ser arrebatado só depois. Os crentes vão arrebatados só depois da grande tribulação. E para muitos que falam de escatologia. A grande tribulação são sete anos. Mas de acordo com o que nós vemos na Bíblia. Está muito claro. São três anos e meio. A Bíblia fala. É na metade da semana. A Bíblia fala. Tempo. Tempos. Um tempo. Dois tempos. E metade de um tempo. São três anos e meio. A Bíblia fala. 1260 dias. São três anos e meio. E a Bíblia fala. 42 meses. São três anos e meio. Se for olhar os versículos. Usados pela escola pré-tribulacionista. E a escola pós-tribulacionista. Os versículos apresentados pela escola pós-tribulacionista. Tem muito mais base. Tem muito mais base. Muito mais base. Então. É muito mais forte. Esse conceito. Essa escola do pós-tribulacionismo. Na verdade. Até o século XVIII. Começo do século. Até o século XIX. Na verdade. Começo do século XIX. Só havia escola pós-tribulacionista. Essa ideia do pré-tribulacionismo. De que todos os crentes cristãos vão ser arrebatados antes dos sete anos. Só veio no começo do século XIX. E os pontos. Os versículos apresentados não tem muita força. E nós. Em que que nós cremos? Eu vou dizer uma coisa irmãos. Por isso que eu preciso louvar o Senhor. Nós não somos nem pré-tribulacionistas. Nem pós-tribulacionistas. Nós somos pela Bíblia. Nós somos pela Bíblia. Nós somos pela parousia completa do Senhor. Nós somos pelo quadro completo. Quadro detalhado. Então nós temos hoje uma ideia completa. E é essa visão completa. Que nós estamos dando para os irmãos. Louvado seja o Senhor. Claro irmãos. Por causa do tempo. Nós não temos como entrar em muitos detalhes. Mas nós temos os livros. Por isso que os livros são tão importantes. Vocês podem ler os livros que nós recomendamos. A editora Árvore da Vida tem uma série de livros. Um bom número de livros sobre a vinda do Senhor. E eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos. Nosso encargo não é discutir doutrinas escatológicas. Isso e aquilo. Também ninguém pode ter certeza de certas coisas. Então não estamos aqui para discutir. Não vale a pena discutir doutrinas. São doutrinas que dividem a igreja. Que dividiram a igreja. Doutrinas sobre o batismo. Doutrinas sobre a mesa do Senhor. Doutrinas sobre o arrebatamento. Só serve para dividir. Não. Uma coisa é certa. Nós estamos falando isso. Não para discutir doutrinas. Nós estamos apresentando. Já que estamos em 2ª Tessalonicense. E 1ª Tessalonicense. E nesses livros aparecem. Aí eu vou explicar. Em 1ª Tessalonicense capítulo 4. O que tem lá é o arrebatamento depois da grande tribulação. Depois quando soar a última trombeta. Então todos serão arrebatados. Os mortos primeiro. Depois os vivos. Mas nós temos um monte de versículos. Que nos falam de vigiar e orar. Porque se for depois da grande tribulação. Todo mundo já sabe a hora. Quando aparece o anticristo. Todo mundo já pode contar. Contar no relógio. São 3 anos e meio. Então todo mundo já sabe quando Cristo vai voltar publicamente. Mas é a vinda secreta dele. Na metade dos 7 anos. Para arrebatar os vencedores. Que ninguém sabe. Que ele virá como ladrão na noite. Ele virá como ladrão na noite. Não vai ver trombeta. Não vai ver nada. Ele vai vir como ladrão na noite. Ele virá como a estrela da manhã. Ele virá como um noivo para buscar a sua noiva. De uma maneira secreta. Ele virá como ladrão na noite.